Fala galera, Paulo Fraga aqui, hoje trazendo mais um episódio do Curupira Horror Story Agora com convidados, como eu prometi, a gente também tem plateia aqui, ó, os nossos amigos de Recife E hoje quem vai jogar comigo é a Nis, não, oi Nis, de Curitiba, amiga minha, muita amiga minha A Nina, que é de Fortaleza, oi Nina Oi Nina, oi Eu também amo muito a Nina, e o Shimoda, Gabriel Shimoda, que é de Recife, mas eu não amo muito ele, então Ele tá só sendo figurante, eu tô brincando, pra que é que eu acho que sou de sua volta Mas ele mora em Recife, então, hoje vamos lá continuar jogando aí o PT, quem vai jogar primeiro vai ser você, né Tá bom Isso, não controla e treme Isso não, e o que é isso? É você? Eu tô me levantando, levantei Maria, eu vou mentir Como é que é? Vai! Interage com a minha De curta, para! E essas massagens, essas mensagens? Você tem que ir encontrar essas mensagens aí Que bonita Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Boa noite Tem uma respiração Eu sou do ar, vai aí Eu escondei uma voz Deve ter mensagens, olha que tem eu Tira uma selfie Ai meu Deus, silêncio Hum, porão, jogo de terror, vamos para o porão Olha, nem ali, olha Olha, tem uma foto aqui, olha A menina é muito corajosa, ela vira de uma vez É, morre? Nossa senhora Não, gente, a gente morre pelo suspense Isso é muito chato Pode dar e segura Ai, não consigo Segura só Eu não tenho mais ouvido, Brasil É, pode chocar Ai meu Deus, ele sabia de tudo A menina é uma A menina é uma A menina é um sítio para o Mr. R Olha, olha Ai meu Deus, que isso Ah A menina A menina Ai, já vai ter muito Então Já está esperando Meu Deus, a menina vira muito rápido Deus me diga Gente, esse pai vai virar assim, olha É muito mais do suspense Ai meu Deus Fechou 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 Falco, para Falco Voltou no banheiro, abriu Yes Aaaaaah! Tua, 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 tua! Tua, 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 tua! Sai dentro da minha porta, tá? Aaaaaah! 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 Ai meu Deus, parecia alguma coisa, mas eu me lembro. Queira! Engredo! Nossa, olha isso aqui! Aaaaaah! 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 Ai tá escuro, tá na lanterna. Aaaaaah! 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 Abre! Que susto, Paulo! Abriu, abriu! Aaaaaah! 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 Ai a lanterna aqui! Aaaaaah! 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 Dá o zoom! Porque vai... Mas dá o zoom! Aaaaaah! É um bebê demônio! Foco no espelho. Abriu! Vai escuta que pariu! Vai, 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 vai logo! Eu ia devagar! Agora vai dar Nis, né? Eita porra! Tá tudo escuro agora. Nis, vai! Não, não, não! Não, vai ter sobra aqui, ó! Não, vai ter sobra aqui, ó! Não! O que é você? Ah, o cabelo! Ah, vai virar lá e pô! Só é, ó! Não! É só rádio, cara! É só clicar? Mas eu não tô conseguindo ir aqui, ó! Ah, é, eu vou botar em direcção aqui. Passou! 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 Chá! Em sabe ai hué! Pega oceano! Pega oceano! Patter, quebra! Pega oceano! Aba clog Denise! Vira! Eu acho que não foi isso Não quero Eita porra Não é mais de rosto É uma geladeira Não quero ver Não volta, não é aí, volta Vai pra trás Vai pra cima Esforça gente Agora só vira, só vira E olha pra cima Eu não quero ver Volta, volta Não, não vai pra trás Arreda, arreda Aí, pronto, aí dá o zoom agora Pronto Agora vai vir a foto Descobri o risco, amor de Deus Ai, ai, ai Eu não quero mais chorar Ai, ai, ai Meu Deus Meu Deus Por que que... Tô borrado Por que que é tão rápido? Por que que é tão rápido? Ai, será que eu tô embora? Não, 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 não Não, mas não acontece nada Eu prometo, só tem que ficar segurando Tem que vir no banheiro de novo, tem uma coisa lá E tipo, nunca acontece que O relógio me dá Seu Vai lá no banheiro, então Vai lá no banheiro e tá olhando o buraquinho agora, depois que a criança... Que susto Puxa Tira esse óculos Tira esse óculos Eu achei que você falou que me amava Você não me ama É mentira isso, ele não me ama Tira esse óculos Tá bom tudo Oh, oh, oh Eu ia safar Tira a mulher ali, ai tipo Tem, 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 tem tem Eu não consegui eu ir para lá atrás Acabou? Então galera, a gente não conseguiu finalizar mais uma vez esse PP, eu sozinho já não consegui nem chegar aí com a galera, então a gente ainda foi até, eu acho que a gente chegou quase nos finalmentes, a gente ficou esperando vibrar, esperando vibrar, esperando o telefone tocar, não tocou, eu gostaria de agradecer aqui o pessoal, a Nis, a Nina, o Shimoda, que foi um excelente figurante, a Nis que eu quase deixei com as dúvidas, cuidada, e a Nina aí, que é a nossa cobaia aí dos sustos, então é isso, se inscrevam no canal, a gente ainda vai fazer mais alguns vídeos, jogar no PT com outros convidados, dá um like no vídeo pra ajudar na divulgação, compartilha com suas amigas e até a próxima.